Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu gostaria muito muito do que vocês gostassem do que eu gostaria Por isso que vocês gostariam do que vocês gostaria? Eu gostaria de agradecer Por isso que vocês gostaram do que vocês gostariam já estávamos a um dia muito tempo mas não é assim 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 é assim é assim o que é o que é? irei nunca não 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 são não são 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 é Ele colocou a mão na frente, ele colocou a mão na frente Ele colocou a mão na frente Amém. E aí Quando nós dizemosßen que ela a casar nós fizemos com os cachorros E aí E aí E aí como a púlpita, consumir uma barriga em cima A púlpita está na entrada, para ser caiba 1.Púlpita de renal, 132. Vídeo não é clare. A micar pode ser melhor. Por isso, ele não consegue. É Não tem que Não tem que Pois é